Música Está querendo acabar os índios, porque são o tipo veneno, o tipo bomba atômica, é o tipo de arma de fogo, é a arma de guerra, essa aí para nós. E porque nós queremos recuperar o que nós perdemos, por isso que eu estou falando agora. Nós queremos recuperar o rio e a floresta de volta, por isso que nós queremos arquivamento aquela ali, a PEG 2015, porque não pode mais, já passou a hora, a paciência já foi. Porque essa PEG vai matar todo o Brasil, no Brasil inteiro, porque essa aí vai valer todo, não é só por laranjeira, é todo, para o povo índio, que vai valer essa PEG 2015. Então, por isso, eu estou pedindo favores a todos, ouvindo o meu clamor do povo, e fazer como vai precisar fazer. Porque tem que ter um jeito, para não valer essa PEG 2015. Porque são bombas, se estourar essa bomba, vai terminar o índio. Eu estou precisando do mundo inteiro para ajudar. Vão pero a gente. Vão mas. Vão mas. Tchau, tchau